Baú do Lobby 3, meu nome é Cart Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção A primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção A primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim É o Baldo Love 3 Meu nome é Carte Sobre o número 9 Sucesso! Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora Não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Mais um sucesso Meu nome é Cate Sou venomelor Vamos cantar, hein? Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca Era tão bom Deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que que eu faço se é você que eu venero? Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sonhando Ah, que lindo, que lindo Ter você Paixão pra vida inteira De carinha minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Ainda amo você Meu bem, meu bem querer Tornando o meu momento Tornando o meu momento Cheio de beleza e fantasia O que que eu faço se é você que eu venero? O que é que eu faço sem você que eu venero? Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor Como era bom o amor te ver sonhando Ah, que lindo, que lindo Ter você Paixão pra vida inteira De carinha minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Baú do Love 3 E quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Um baby Eu vou botar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Um baby Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Tô pensando em você Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o que houver Vou parar o mundo pra você Baú do Love 3 Baú do Love 3 Baú do Love 3 O seu olhar sempre está Muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sempre ao ar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Não sei porquê O amor que é tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Tem medo de contar Tem medo de contar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento O sentimento O sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Com medo de contar Que esse humor por mim acabou com Sempre fingiu, nada assistiu Na hora de amar A lua que prometi está ali E o sol só amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Razei os planos, foi engano Eu me envolver Por um coração cigano, leviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi está ali Guardado pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos, foi engano Eu me envolver Eu me envolver Por um coração cigano, leviano O que me fez sofrer O nome dele é Cassinho Cassio Henrique, meu maestro Baldo Love 3 Baldo Love 3 Alô Pablito Tamo junto papá Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado está me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história é louca, já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu vivo te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Ou deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tem outra saída Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido E eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Me deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tem outra saída Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tem outra saída Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu show Procurando uma água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Eu sinto que respiro Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mente tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Eu sinto que respiro Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você me ama de verdade Você me ama de verdade Sucesso Você ficou em mim Dentro de minha alma Feito uma tempestade Que nunca se acalma Amor que me pegou De um jeito inesperado Teu nome é um grito Teu nome é um grito preso Por te amar Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou malvendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca Sem poder beijá-la Desejo a sua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Será Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou malvendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca Sem poder beijá-la Desejo a sua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Pau do nome 3 Pau do nome 3 O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Quero além dos horizontes Não clareia Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Eu não faço amor Por fazer Tem que ser Muito mais Que prazer Tem que ser Todo dia E tem que ser Todo dia Sem cama Vazia No amanhecer No amanhecer Mais do Cacinho Alohado Daciso no sax Moldo 93 Dacart Sobre o nome 9 Palito 93 103 하듯os Vamo do Mamma uuuh Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dias e noites e sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordar o segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem respostas Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor, é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dias e noites e sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordar o segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor, é o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento dito em silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento, toca as gotas de ovalho Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Não liga Oh não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Uh 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 Na minha vida sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar e amar, sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Impossível entender o que fiz Eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doer Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dora um peito, uma saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adiviar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Ei, 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 ei Não há quem te ame tanto Envolvido em teus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo, rezo, choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Porque casou Oh Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou? Não há quem te ame tanto Envolvido em teus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você já se casou Se te vejo, rezo, choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show E agora soube que você já se casou Por que casou? Por que casou? Paulinha, te amo amor Oh Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Paulinha, me diz o que é que eu faço Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Meu nome é Cartes, sobre o nome é Deus Baú do Love 3 Nascido e criado no banho Estouro e desmantê-lo Cassio, Cresso e Rick Diego Cigano da Bior Ah, estourou Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr à mesa Que o jantar está quentinho Passa pra mim todos os recados Que atendem na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer com paciência Antes se dormia entre o meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer A minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou cartição Uh, vamos lá Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Uh, uh Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica Doméstica O Brasil inteiro ama você Uh, uh Antes se dormia entre o meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer A minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou cartição Vamos lá Doméstica Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica 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 Que faz duro, duro quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender, dominar Seus sentimentos, controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz duro, 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 duro Se esse duro tá doado no meu peito Mudeu duro, 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 não tem jeito Deixo a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou duvendo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar louco Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega E esse duro, 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 duro Vem me atormentar Esse duro, 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 não tem jeito Deixo a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É o sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível E faz duro, 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 duro Duro, 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 duro Aldo Love 3 Mais um sucesso Vamos falar de amor Meu nome é Cate Sobrenome Love Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi o fim E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bora Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero o prazer De te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero o prazer De te amar É tempo de aprender Valdo Love 3 Vamos falar de amor Nascido e criado no brega No Mecate Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero o prazer De te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero o prazer De te amar É tempo de aprender Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Mas se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva mora e as palavras Se apagam A minha mente Gira feito um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva mora e as palavras Se apagam A minha mente Gira feito um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão De um vulcão Baú do love De um vulcão É pra trás Todo lagartão Nunca que ela vai querer Zero condição Você nem quis saber Meu nome Quando eu pedi seu telefone Você achou que eu ia te roubar Ali há pouco de repente pá Você se apaixonou e não tem volta Eu sei que é de uma loga que cê gosta Novinha Novinha Mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passo o coração Agora passo o coração Novinha Mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passo o coração Agora passo o coração Agora passo o coração Mãos pro alto que eu sou ladrão Eu sei que é de uma loga que cê gosta Agora passo o coração Agora passo o coração Novinha Mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passo o coração Agora passo o coração Meu nome é Carte Sobrenome é Love Me ajuda Ana Pelo amor de Deus Tentei arrumar um emprego Desespero bateu Ana deixa eu ver meu filho Pelo amor de Deus Gastei a grana do auxílio Só tomei uma pingazinha Mas eu vou correr atrás Fazer meu papel de pai Por que que tem um guarda na minha porta Me levando Não tô entendendo Eu não sou moleque Tinha guardado o rifa Pra passear com o pivete Ana não faz isso não Me tira dessa penitenciária Que eu pago a pensão Ana faz isso não Eu sou o pai desse guri Mas não tenho tostão Ana faz isso não Me tira dessa penitenciária Que eu pago a pensão Ana faz isso não Eu sou o pai desse guri Mas não tenho tostão Oh Ana Paga essa fiança Que eu resolvo esse problemão Tentei arrumar um emprego Desespero bateu Ana deixa eu ver meu filho Pelo amor de Deus Gastei a grana do auxílio Só tomei uma pingazinha Mas eu vou correr atrás Fazer meu papel de pai Por que que tem um guarda na minha porta Me levando Não tô entendendo Eu não sou moleque Tinha guardado o rifa Pra passear com o pivete Ana não faz isso não Me tira dessa penitenciária Que eu pago a pensão Ana faz isso não Eu sou o pai desse guri Mas não tenho tostão Ana não faz isso não Me tira dessa penitenciária Que eu pago a pensão Ana faz isso não Eu sou o pai desse guri Mas não tenho tostão Oh Ana Paga essa fiança Que eu resolvo esse problema Oh Ana Paga essa fiança Que eu resolvo esse problema Tô te ligando Pra saber o que tá fazendo Será que ele tá comendo? Não é ciúme Você não tá entendendo É que a saudade Hoje acordou batendo Tô com saudade sim Mas não é de você Saudade de alguém Maldendo meu pé Me pedindo pra comer Tô com saudade sim Das nossas brincadeiras Lambida na cara Correndo na sala Comendo o pé da cadeira Abre a porta Que eu só vim trazer A coleira Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o confido Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o confido Não tem jeito Não tem jeito O doguinho é o confido Volta, bebê Meu nome é Cart Sobrenome 9 Tô com saudade sim Mas não é de você Saudade de alguém Maldendo meu pé Me pedindo pra comer Tô com saudade sim Das nossas brincadeiras Lambida na cara Correndo na sala Comendo o pé da cadeira Abre a porta Que eu só vim trazer A coleira Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o confido Vou ser sincero com você Esse cachorro aí É só pretexto pra te ver E pra te ter aqui comigo A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o confido A gente sempre vai voltar Porque o cachorro é o confido A gente sempre vai voltar E pra te ter aqui com você 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 E pra te ter aqui com gente E pra te ter aqui com você 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 Legenda por Sônia Ruberti